Fala povo, hoje eu vou fazer um tutorial um pouco mais ousado, é um tutorial sobre essa engine de games, ela é open source e multiplataforma, chamada Godot Eu digo ousado porque eu estou começando a me aventurar nela, mas já cheguei num ponto que já dá pra partilhar algumas coisas E eu vou começar com a criação de objetos coletáveis num mapa de Tires ou qualquer outro mapa Temos aqui nosso mapa já pronto, né? Eu comecei um joguinho de teste e aqui eu já tenho alguns objetos coletáveis Várias barras de vida, uma de mana, uns itens especiais, power-ups, meu personagem E aqui vamos começar agora a criar um outro item só pra demonstrar como funciona o processo de criação de elementos interativos Inicialmente vocês vão ver aqui do lado, a nossa cena é descrita em uma árvore de objetos Cada objeto é um nó E o stage é o primeiro nó que existe Dentro dele nós distanciamos todos os outros objetos É tipo, temos o fundo da caverna, alguns objetos de teste Um mapa de Tires E aqui temos um especial, ó Itens, é um nó vazio Não tem uma função Sozinho, não tem nenhuma função E dentro dele temos vários outros itens aqui Que são os itens coletáveis Isso aqui serve pra você organizar melhor a sua cena, né? Sem ficar perdido aqui procurando as coisas numa lista gigantesca Agora vamos criar um novo objeto aqui Pra ser capturado Primeiramente vem em Scan New Scan Porque cada objeto aqui é uma cena individual São sub-cenas praticamente Agora aqui, ó Optente isso aqui, eu vou nesse botão Vamos criar um novo nó Que vai ser a base da nossa cena E aqui, você pode procurar que nem louco aqui nessa árvore enorme de opções Vou digitar se você já souber um pouco do nome certinho Eu quero este node aqui, área 2D Manda abrir Ele já tá aqui nessa cena Vou colocar minha pina de vaca sagrada Agora é o seguinte Vamos precisar de uma imagem pra ela Você com esse node pina selecionado Crio aqui Procuro no Sprite Tanto faz, eu clicar em Open Dá dois cliques Sprite tá aqui, não tem nada Vamos aqui na opção de propriedades Textor E vamos carregar No caso eu vou pegar Esta imagem aqui Que é o mesmo que eu uso com o mapa de Tales Que é a plataforma Observem que ela Está um pouco Pegou todo mundo Observem também essas duas linhas Essa vermelha e essa verde Elas indicam Onde está o centro da cena O zero dela Ocorre nesse cruzamento aqui Aqui a coordenada é zero Pra cá são números positivos Pra cá números positivos E eu quero que esse negócio Fique numa posição mais adequada Pra trabalhar com colisão Então eu venho aqui Desmarco a opção Center Age Colisão vai funcionar melhor agora E eu não quero pegar todos os mapas Todos os Tiles Eu quero só pegar essa pena Vocês vão observar aqui Que ela está numa coordenada Bem fácil de achar Ela está no zero E um Tile abaixo Um Tile tem 64 Então ela está em 0 e 64 Voltamos lá no Goldot Vou marcar a opção Region Zerou E vou definir a minha região O X dela Como eu falei ali É 0 O Y é 64 Que ela está Um pouco pra baixo E um Tile tem 64 Ou 64 de largura Eu capturei ela inteira Sozinha ela não faz nada Ela precisa de um Indicador de colisão Voltamos aqui A selecionar em pena O primeiro nó da cena E nos adicionar um No caso um Collision Shape 2D Mais simples Vou definir que a forma dele Pode ser uma circunferência Não tem nenhum problema Agora eu vou ajustar o tamanho dela Pra capturar toda a pena Isso Agora temos a pena Praticamente funcionando Pelo menos na parte visual Agora vamos lá Vamos salvar essa cena Ctrl S Tem que dar um nome pra cena Vamos colocar Pena Que é uma pena sagrada Vamos Mas vamos só a pena Observe que a extensão é scan Está salva Sozinha ela não vai funcionar Pra quase nada Nós vamos começar a fazer algumas inserções de script Com a pena selecionada que é a raiz da nossa cena Clico nesse botãozinho de S aqui Ele já vai criar pra mim Um script automaticamente Só clico em create Ele já Extende da área 2D Que é o objeto base daquela cena Já criei umas funções básicas E é só dar save aqui Agora Vamos fazer o seguinte Vamos voltar aqui no scan Clicar de novo em pena E eu vou criar uma conexão Digit Connections Uma conexão é um Como se fosse um evento Que é disparado por um objeto E pode ser enviado por um outro objeto Inclusive ele mesmo No caso eu vou enviar pra ele mesmo Clico aqui ó Build Enter Esse evento ocorre quando um corpo qualquer Entra em contato com a nossa área de colisão Tem uma moto chata passando aqui Eu antigamente falava que esse negócio de linha Com o Serol era ruim né Eu falava isso Bom Cliquei No Connect Aponto de novo ele mesmo aqui Ele mantém Ele marcado Aqui né Nosso Node Node Nude a conectar O nome do método Eu vou só tirar esse Pena aqui da frente Do OnPenable Enter E deixar só O Bond Enter Não precisa Encher um circuito grande Clico em Connect Ele já criou pra mim a função Aqui dentro já Como eu sou safado Já tem aqui um script feito já em um outro objeto No caso O health Eu vou copiar dele O princípio é o mesmo Veja que ele herda do mesmo objeto Ele tem o mesmo comportamento Volto aqui no script Colo aqui Aí eu começo a explicar pra vocês como que funciona Esse taken aqui é uma variável Você está indicando false Ela simplesmente vai indicar se esse objeto foi pego ou não Agora tem mais duas variáveis especiais aqui Player e PlayerDT Player é o objeto Do personagem em cena Os pais todo bonitinho Que anima Que você visualiza Controla com a física PlayerDT É uma classe especial que eu criei Só pra guardar os dados desse Player Entre as cenas Tipo vai indicar o tipo de objeto Aliás, devo lembrar vocês Isso é uma pina De vaca Sagrada Um valor É um valor qualquer que eu posso Ditar à vontade E agora A nossa função OnBold Enter Ela recebe um corpo Como parâmetro Que é o corpo que colidiu com ele Eu nem precisei usar isso Já tem esse taken aqui Ele está perguntando aqui nesse if Se esse taken é not taken Ou seja, esse taken não é verdadeiro No caso, como o primeiro valor iniciado é false Ele vai considerar que essa função está certa E realmente não é verdadeiro Então ele vai mudar para verdadeiro Take true E também ele vai fazer uma outra coisa Lembra que a gente pegou aquele objeto PlayerDT Ele tem um método chamado inkHelt Também o ink mana Vou usar o inkHelt E vou jogar dentro dele O value Caso 20 Há uma outra função aqui GetParent Se vocês lembram Eu vou voltar daqui a pouco Na árvore de cenas Todo o item está dentro De um nó chamado itens Esse getParent vai retornar Esse nó itens E esse nó itens Tem um método RemoveChild Posso remover qualquer nó dele No caso eu vou resolver Remover ele mesmo Self Então ele vai ser removido Vai sumir da tela Acabou Não vai interagir mais Isso já é o suficiente Para ele funcionar Agora observe aqui Esse read Ele vai executar toda vez Que o nó for estanciado em cena Ele é muito importante Que por exemplo Na hora que você começa O seu script aqui em cima Eu não tenho O conhecimento dos outros objetos Não tenho conhecimento de cena Nem nada Eu tenho que esperar Pelo evento read Para ter certeza Que o nó está estanciado E tem outros objetos em cena Aí eu posso alimentar o player Com o getPlayer aqui E o getNode Para obter os dados do player Isso aqui é uma peculiaridade Da Godot Depois eu vou explicar mais adiante Com o outro tutorial Como distribuir objetos E agora antes de eu terminar Esse script Isso aqui é uma Para quem é programador Vai entender que isso aqui É uma classe Quando eu substanciar Uma pena lá Ele vai pegar essa classe E vai usar o código dela Para gerar o objeto Então todas essas variáveis Aqui vão ser pertenciadas E tem instâncias delas Para cada objeto substanciado Ou seja Cada objeto vai ter Essas mesmas variáveis De forma diferente A partir disso Esse script funciona Volto aqui para confirmar Nossa cena Nossa cena está linkada Tem os métodos aqui Vai chamar lá Então a pena Teoricamente está funcionando Tranquilamente Ela vai ser inicializada Vai procurar o objeto PlayerDT Que vai estar instanciado Antes dela Na hora que for Um objeto passar por cima Ela vai chamar Uma função Link health Vou até aumentar Aqui para vocês um pouco 60 Para ficar bem invisível Isso Eu vou salvar a cena Só para ter certeza Abro a main scan Vou de novo no no itens Agora eu vou clicar Nesse sinalzinho de mais Observe que ele vai inserir um nó A partir de um arquivo Vou procurar minha pena A pena vem aqui Clico em move Arrastar para algum lugar Olha a pena aqui Ela está aqui Lincada com o script todo A partir de agora Ela já deve estar funcionando Ela tem a área de colisão Na hora que essas áreas de colisão Excluir com ela Ela vai executar a função Ctrl S E play Start screen Observe aqui em cima Minhas barras estão zeradas Eu coloquei a personagem Para iniciar com Séries 2 e 2 Aqui Ela vai pegar um coração Observe que subiu um pouquinho Vermelho Espero que deixe Para ver no vídeo Agora Pegou a pena Subiu para caramba O meu health Deve estar uns 100% Agora E eu posso fazer Inclusive o contrário Vamos fazer Essa pena de vaca Tirar health Em vez de dar Vamos lá Salvo essa mudança Bem recente Pena Evalua aqui Ao invés de colocar positivo Vou colocar negativo Salvo Salvo Estou indo para a hora Estou lavando a cena aqui também Bem recente Main scan Vamos descer A cena está aqui Certinha E Vamos clicar Espero que vocês consigam ver agora Vou colocar aqui no centro Observe aqui a barra de energia A carinha dela no avatar Medida que ela vai consumir no health Ela vai melhorando E agora Vamos chegar na pena de vaca danada Diminuiu Espero já ter ajudado vocês A ter um pouco de vontade De experimentar a Godot Até a próxima Tchau 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 Obrigado.